O veículo ideal para o Brasil, planejado no Brasil, construído no Brasil para as nossas condições. Picape Jeep, valente como um Jeep. Picape Jeep, agora também tração somente em duas rodas. Carroçaria ampla, cabina polgada para três pessoas. Examine o picape Jeep no seu concessionário Willy. Para aguentar o baque, Ford F-1000. Para aguentar o tranco, Ford F-1000. Para encarar a subida, Ford F-1000. Para atravessar o charco, Ford F-1000. Para viver a vida, Ford F-1000. Trabalho ou lazer não importa, Ford F-1000. Pensou picape, pensou Ford. O D-20 é legal, tudo bem, mas o F-1000 é a versão brasileira do picape mais vendido nos Estados Unidos. Tem F-1000 4x2 ou 4x4. E o diferencial autoblocante garante mais tração. O espaço para carga é 20% maior. A suspensão Twin Eye Beam aguenta o tranco e deixa o F-1000 mais seguro e confortável. E nem por isso ele custa mais. Valeu? Quando você compara, compra Ford. Vou falar do F-1000, pera que a Ford soltou. Na cabine o conforto, na cama de Salomé. No picape F-1000, aposto, assino e dou fé. No equilíbrio, a trapezista que dá gosto a gente vê. É um verdadeiro artista, desempenha pra valer. Vai pelo Brasil, vou ficar BFB. Meu amigo, meu irmão, eu conheço muito o chão pelas terras do Brasil. Vou vencendo noite e dia, tudo quanto é rodovia, com valente F-1000. Oh, valente F-1000. Valente F-1000. Valente F-1000. São quatro marchas à frente, tomando a dianteira. Muito bem sincronizadas, incluindo a primeira. Os freios são a disco nas rodas dianteiras. Pra sua segurança, o F-1000 não tem fronteiras. Na soma das vantagens, Morde para o F-1000. Companheiro de viagem, pelas terras do Brasil. Com o picape F-1000. Companheiro de viagem, pelas terras do Brasil. Uma viagem e tanta. Hein, companheiro? Como este Brasil é grande? Você mostrou que é pau pra toda obra, companheiro. Eu acho que estava faltando um picape como você nas estradas brasileiras. Com o picape. Com o picape. Com o picape. A CIDADE NO BRASIL